Um dia você encontra uma pessoa, sente que deve conhecê-la e resolve dar um passo difícil. A primeira palavra. E depois da alegria de uma resposta e de uma boa conversa, surge o primeiro nível de amor. A amizade. Mas depois de alguns momentos incríveis e algumas conversas especiais, o amor evolui e sem saber você começa a gostar dessa pessoa. E vocês conversam. E conversam mais. E a amizade evolui o amor. E depois de um pedido de um sim, o amor evolui a amizade para o namoro. E depois de muita coisa dar certo, o namoro evolui para um noivado e um casamento. E ao contrário do que muitos pensam, é aí que o amor começa a evoluir de verdade. E depois de um tempo no casamento, o amor se torna a prova de dificuldades. E você aprenderá a compartilhar seus sonhos. E a amar sonhos que não são exatamente seus. E o amor evoluirá para um amor às coisas da vida, ao lado da pessoa que aceitou amar o mundo contigo. E depois de um tempo, aparecerá um novo amor. E você viverá momentos novos, emoções novas e novas mudanças, sempre bem acompanhado. E assim o amor viverá através dos anos. E ao invés de diminuir, se tornará mais intenso. E depois de viver toda a sua vida, seu tempo acabará. E a única coisa que levará, é o amor que cultivou. E a única coisa importante que deixará, será o exemplo de ter amado. Ou você pode simplesmente encontrar a pessoa, ficar com ela por uma noite, e se acostumar a ficar sempre e nunca assumir nada. E acabar com todo um futuro que poderia ter existido. simplesmente por achar que beijar já é o suficiente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.